Nos dias de hoje, um emoji com, ou um emoji, fala muito mais do que muitas palavras, né, Lili? Sim, e inclusive eles podem servir para você dizer se gosta ou não de um livro, inclusive das características do livro. Você já tentou? Hoje a gente está aqui para fazer a tag emoji book tag. Essa tag a gente viu no canal Geek Freak. E ela consiste basicamente em pegar os 5 emojis que a gente mais usa e associar os emojis a livros. Xiste? Fácil? Não sei. Bom, o primeiro emoji com, que é o que eu mais uso na minha vida, eu nunca tinha pensado, mas agora eu fui pesquisar e é o que eu mais uso na minha vida, é o emoji com do coração. Hum, muito amor. Intenso, apaixonante, muito amor. E que livro você pensou dele? Então, primeiro eu pensei em vários poetas, assim, tensos, sabe? Pensei na Flor Bela Espanca e tal. Mas eu acho que um livro que está agora muito na minha cabeça, que é um livro que fala muito sobre o amor, um livro inteiro sobre o amor, chama Princípios Feministas para a Negociação no Amor. Que interessante isso. Sim, é um livro que foi escrito pela Marcela Lagarde, que é uma feminista mexicana, que cunhou o termo feminicídio, e ela é uma mulher muito inteligente, ela escreveu esse livro inteiro que é uma revisão do que é o amor para a mulher. Que interessante. É lindo, e assim, eu achei que ia ser uma coisa dura, sabe assim? Sabe essas coisas, tipo, desconstruir o amor a níveis que você, sabe? Uau, assim, tipo, não, vai, deixa um pouquinho de amorzinho para mim. Ela é linda a maneira como ela fala do amor e como ela propõe uma nova visão do amor e propõe que você repense o amor da maneira que é melhor para você. É um livro de não ficção. É um livro de não ficção, é um livro bem teórico, na verdade, só que escrito de uma maneira muito clara, transparente e quase poética, assim, na clareza. Forma como a Marcela Lagarde escreve. Maravilhoso. Fiquei interessada. Então o livro fica na minha cabeça e tem a ver com o amor. Muito legal. Eu descobri que um emoji que eu uso muito é esse aqui das bochechinhas vermelhas. Hum! É um emoji com duas bochechinhas... Gente, não me pergunte por que eu uso tanto esse emoji. Sei lá. O fato é que esse emoji me lembrou um livro gostosinho, fofo, familiar, cozy. Um livro que te lembra alguma coisa gostosa. Indo nessa linha de pensamento, eu cheguei em um livro de infância. Ah, legal. Porque livros de infância acho que te trazem essa sensação de... Sim. Não é? Familiaridade, de gostosinho, de... Sim, felizinho. Boas lembranças. Se é um livro feliz, né? Se não é aqueles livros que te fizeram chorar ou ter medo. E aí eu lembrei no livro Alice no País das Maravilhas. Olha, que legal. Era um livro que o meu tio lia pra mim quando eu era criança. E não sei, pra mim, lembrar desse livro deixa as minhas bochechinhas rosadas. Que bonitinho. Gostei disso. Gostei. Bom, o próximo emoticon, que eu uso muito. Gente, é esse emoticon do desespero. Tipo, me tira daqui. Eu não sei se eu tenho muitas situações que eu tipo, me tira daqui. Mas eu lembrei no livro que é o Memórias do Subsolo. Que em alguns momentos eu tipo, ficava assim, me tirou daqui. Eu acho que é uma sensação de sufocamento, você sabe? Sim. Que tanto esse emoji quanto o Memórias do Subsolo passam, né? Transmitem pra gente. Ótima escolha. O meu segundo emoji também é o do desespero. É aquele fantasminha. É mais assustado, né? É, assustado. É tipo, a testa azul. Eu adoro esse emoji. E eu pensei. Muito bom. Daqueles livros que você vê na livraria ou na internet e você faz. Eu preciso ter nesse momento. Desespero. Desespero. E aí o último livro que eu falei. Nossa, nem sabia que tinha sido lançado, nem sabia que tava à venda. É o livro que chama Circo Invisível, da Jennifer Egan. Eu adoro o A Visita Cruel do Tempo. E esse livro é bem anterior ao A Visita Cruel do Tempo. Mas eu falei, nossa, nem sabia que ela tinha esse livro. Nem sabia que é intrínseca que ela tinha publicado. E aí acabei comprando. E enfim, é um emoji. Não acredito. Não acredito. Bom, um outro emoji com que eu uso muito, muito, muito é o solzinho. Eu gosto de dar bom dia pras pessoas, gente. Adoro. Ah, meu Deus. Quando eu acordo, eu nem sei quem eu sou. Eu não tenho condição de dar bom dia. Solzinho pras pessoas. Eu gosto de vários solzinhos. E eu acho que solzinho também representa, assim, tipo, sorte, sabe? Felicidade. Muito sorte pra você. Não sei. Eu gosto disso. É impressionante a forma como a gente se expressa, né? Através dos emoticons. Mas, bom, aí eu fiquei pensando num livro que fosse solar, assim, sabe? Não sei. Um livro solar. Me enviaram dois, na verdade. Um é Os Mentirosos, que é um livro infantil juvenil que eu adorei, que eu até resenhei. Tem um vídeo. Que é um livro que se passa num ambiente solar, porque é uma ilha e tal. Mas não é um livro alegre. E pensei também, ao mesmo tempo, num outro livro, que é um livro que eu tô com muita vontade de ler, que eu não sei exatamente sobre o que que é. Qual que é? É a Amiga Genial. Ah, eu tô falando muito desse livro. É, então. Só que a capa é muito solar, né? A capa é super solar. E aí eu já, ai, tô achando que ele é solar. Não sei. Eu tô tão animada pra ler. Eu tô animada pra ler também. Eu tô com ele bem. Eu não sei muito sobre o que que ele é. É, mas eu acho que tem a ver com o povoados pobres de Nápoles. É, de Nápoles. Deve ser solar. Deve ser muito solar. Eu tô com muita vontade de ler. Todo mundo que eu vejo comentando o livro, tá só elogios. É, então eu tô assim. Eu vou ter que ler o mais breve possível. Acho que eu vou ter que ler o mais breve possível também. Ai, meu Deus. O meu terceiro emoji, eu uso muito, é o tremo da sorte. Ai, que fofinho. Eu uso muito, acho que talvez funciona no lugar do sol pra você, assim. Eu mando o trevinho, tipo, ah, boa sorte, sorte, tenhamos sorte. Enfim, sei lá, vamos encontrar a sorte. Eu uso bastante o tremo. E eu pensei que o tremo, sorte, né, tem a ver com alguma coisa boa que te acontece, né? Quando você se sente com sorte, tem a ver com... E aí eu pensei, ah, aquele livro que te encontra, ou você encontra o livro, e o livro te gera uma coisa muito boa. O livro, sei lá, ele agrega uma coisa boa na sua vida. E aí eu pensei nos livros preferidos. Os livros preferidos, vocês veem que eu tô aqui numa linha de raciocínio. É um encontro fortuito, né? É um encontro, assim, aquilo vira um livro preferido pra você, porque ele tem um sentido pra você. E que bom que você encontrou esse livro, que sorte. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E aí um livro que tá sendo muito preferido pra mim, atualmente, é o Meus Documentos. O Último do Zambra. Ai, Lívia. Ai, meu Deus, caramba. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Eu não fiz resenha ainda aqui no canal, vou fazer, não sei, vocês vão enjoar de eu falar tanto do Zambra? Acho que não, né? Vocês querem que eu faça a resenha dos meus documentos? Digam aí nos comentários. E eu adorei, assim, e não sei, livros preferidos pra mim são livros que dão sorte. Muito legal. Bom, vamos lá. Meu próximo é Moushcon, que eu uso muito, é o do Chorinho. O do Chorinho. Porque eu tenho muita saudade de todo mundo. Ai, meu Deus. Vem logo me ver. Eu choro muito. Então é o Moushcon da Lagriminha. E o que eu pensei, é o primeiro livro que eu fiquei com saudades assim que eu terminei de ler. E o segundo que é um livro que eu chorei muito alto. O Altos Voos e Quedas Livres. Ai, você falou desse livro já. Eu fiz resenha aqui no canal, eu amei esse livro, Altos Voos e Quedas Livres. Amei, só que é um livro muito triste. E é um livro que a maneira como ele escreve, nossa, te deixa numa melancolia, numa saudade. Maravilhoso. É? Maravilhoso. Ah, eu tenho que ler também. Amei. Bom, um emoji que eu uso muito também é o bracinho. O bracinho bom de briga. Não sei. Muitas situações na minha vida eu sou meio esquentadinha, meio mal-humorada, meio... E eu... Tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, ou eu quero, tipo, você vai vir comigo? Então eu uso muito esse emoji. E aí eu pensei em um livro que tem a ver com briga, com conflito, com disputa de território. Com força. Com força. E aí eu pensei no livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Ah, que legal. Que é um livro meio de disputa de territórios lá dentro de uma família, né? Principalmente entre dois irmãos gêmeos. O livro se passa em Manaus, é um livro maravilhoso. Eu li faz tempo e me lembrei que eu nunca comentei dele aqui no Livrogram. E Milton Ratum, eu só li esse livro dele. Também é um autor que eu quero desbravar melhor e mais, porque vale muito a pena. E é um livro na hora, na hora eu pensei nesse livro, assim. Porque ele tem a ver com disputa de território, ódio, força, punch. Eu nunca li esse livro, eu quero muito ler. Eu tenho ele na minha estante há muito tempo. E agora lançaram o quadrinho, né? Lançaram o quadrinho, né? A Companhia das Letras lançou o quadrinho, que parece que tá bem legal. Parece que tá legal. É. Bom, o outro emoticon que eu uso muito, 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 é o emoticon da linguinha. Tipo, hum, fome, sabe? Gulosidade. Gulosidade. Gulosidade é bom. E aí eu pensei num livro que eu adoro, que é o livro de receita, que é o meu livro, assim, sabe? É meu livro de receita. Hum, livro de receita, sim. Que é o Panelinha. Ah, ah. É um livro da Rita Lobo, que é um livrão, assim, que tem coisas básicas, assim, sabe? Tipo, coisas que você se vira ali e faz. Eu acho muito legal, eu gosto muito dela, porque ela faz coisas bem fáceis, assim. Sim. E sempre dá certo, e eu sou uma negação na cozinha. Mas sempre eu fico lá olhando, tipo, ah, o que eu vou fazer de gostosinho? E eu sempre penso nesse emoticon gostosinho, eu uso muito ele. Legal, o emoticon da gulosidade. É. Muito bom, gostei dessa palavra que você inventou. Gulosidades. É uma mistura de guloso, com curiosidade, com obesidade, sei lá, gulosidades. Gostosurissimidade. O meu último emoji é esse aqui. Hum, que eu carinhosamente estou aprendendo de emoji dentes. Efeito dentes. Sorriso amarelo. Sorriso amarelo. Sabe aquela situação que você está vivendo, aí você... É muito estranho esse emoji. É muito estranho. As pessoas usam esse emoji como... É um emoji que precisa de aparelho. É muito estranho esse emoji. Ele precisa ir no dentista esse emoji, precisa de um aparelho ortodôntico. Enfim, aí eu pensei num livro de um autor conhecido, um autor importante, um lançamento, um livro muito comentado. E quando você lê, você... Tipo, será que eu não entendi? Tipo, não gostei. Para mim, foi o livro A Festa da Insignificância, do Milan Cumbera. Você leu dele? Não, mas está todo mundo. É, então... Não sei se todo mundo. Tem gente que está gostando. Eu acho que está meio dividindo opiniões. E eu adoro a... Ai, meu Deus. A Insustentável Leventa do Ser. Enfim, é um livro que eu estava querendo ler, né? A Festa da Insignificância. Mas eu li e foi, tipo... Não gostei. É só o melhor emoji. At all. Meu objetivo é usar muito mais esse emoji. Bom objetivo. Eu vou ser muito mais sincera no WhatsApp se eu começar a usar esse emoji. Esses são os emojis que a gente mais usa, né? Eu acho muito revelador. É revelador. Este fenômeno da comunicação contemporânea, os emojis... E você? Quais são os que você mais gosta? Ai, conta para a gente quais são os que vocês mais usam. Vai. É bom renovar os emojis às vezes. É bom renovar. Achei essa troca positiva. Achei legal também. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal. Não esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais. No Facebook, Instagram, Snapchat. E comentei aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.